Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Cláudia Funchal do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, o Nescap. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre uma demanda que surgiu lá no Instagram para o Nescap. Essa semana a gente abriu uma enquete perguntando para vocês o que vocês gostariam de ver aqui no Nescap. E muitos de vocês sugeriram que vocês gostariam de ver dicas de cursos e de eventos. Então hoje eu estou aqui para fazer isso com vocês. Então vamos lá comigo, dar uma olhadinha no que a gente tem para essa semana, para o mês de outubro e para o início do mês de novembro. Bom, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês, então, é esse evento, que é um evento online, que ele é chancelado pela Unicinos. Ele é o quarto International Summit on Innovation, Nutrition, Food and Health. Ele vai ocorrer, então, nos dias 5 e 6 de novembro, às 18 às 22 horas. Eu deixo o link aqui para vocês, para que vocês possam, então, dar uma olhadinha nesse evento. E o bom é que ele é gratuito. Trago aqui, então, mais características desse evento para vocês. Como eu falei anteriormente, ele é um evento gratuito e ele tem como objetivo, então, promover discussões de caráter técnico-científico na área de nutrição, saúde, alimentos, aproximar a indústria da área acadêmica e da área de pesquisa. Esses são alguns dos objetivos desse evento. Para quem que ele é destinado, então, ele é destinado, então, para alunos, tanto de graduação quanto alunos de pós-graduação, tanto lato quanto estrito senso, para professores, para tutores, para funcionários e também para egressos de graduação e de pós-graduação, ou seja, uma pessoa que já é formada, ela pode, sim, fazer esse evento. Aos dias, então, eles estão aqui, quinta-feira, dia 5 do 11, das 18 às 22 horas, e também na sexta-feira, dia 6 do 11, também no mesmo horário. Há uma pergunta que eles deixam no site, é se tem certificado. Eles dizem que se preencher, então, a APA online vai ser disponibilizado um certificado, mas é bom vocês se informarem mais na página deles sobre isso. E a carga horária, então, desse evento é de 8 horas. Trago aqui também para vocês a programação do evento, para que vocês possam ter uma ideia, mas entram lá no site, deem uma olhada, que vocês vão ter uma noção muito melhor do que se trata. E traz diversas coisas bastante importantes e diversas coisas bastante atuais, como trabalha com microbiota, que é uma das coisas que está sendo muito falada atualmente, está sendo muito discutida, que tem tido muita pesquisa sobre, né, e também trata bastante de inovação. Então, acho que é um evento que vale a pena se inscrever, que vale a pena dar uma olhada, ainda mais que ele é, então, gratuito e é online. Agora eu trago aqui para vocês também uma proposta online, mas agora de um congresso, ele é promovido, esse congresso, então, pela Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Então, ele também é online e também está dizendo que o registro nesse congresso também é de graça. E aqui a gente tem os sites para que vocês possam dar uma conferida nesse evento. Parece ser um evento muito legal, ele acontece todos os anos de forma presencial e esse ano é um evento que vai acontecer, então, online. Eu acho que dá para vocês darem uma olhadinha, dar uma checada nisso aqui. Vale a pena dar uma conferida. Esse evento, ele acontece agora em outubro e em novembro. Em outubro, ele ocorre nas quintas e em novembro, ele ocorre nas terças e nas quintas. É importante dizer para vocês que ele já começa agora, nesta quinta. Então, quem tem interesse, vá lá e dê uma olhadinha no site. Aqui, ó, então, está a palestra de abertura, então, agora, no dia 8 do 10 às 19 às 20 horas. Então, não se esqueçam, quem tem interesse em farmacologia, quem tem interesse em terapêutica, esse é um evento que vale a pena ser conferido. No site, vocês encontram toda a programação, tá? Não colei ela toda aqui, mas vocês vão lá e vocês vão ter uma boa ideia. Deixei aqui para vocês, só para vocês reforçar, então, que começa agora, começa agora nesta quinta. Então, dia 8 do 10, depois dia 15 do 10, dia 22 do 10 e em novembro, então, além das quintas, ele também vai acontecer nas terças. Além, então, desses dois eventos que acontecem agora, um em outubro e outro no início de novembro, vou trazer algumas lives da semana para vocês, que talvez sejam interessantes também de dar uma conferida. Essa aqui é uma delas. Essa aqui é promovida, então, pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, no canal do YouTube deles, e ela tem como título Mobilização dos Farmacêuticos Gaúchos contra a Consulta Pública 912. Então, é no dia 6 do 10, às 19h30, até às 20h30. Vale a pena olhar, vale a pena, então, dar uma conferida também nessa live aqui do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. O que eu trouxe para vocês, só para quem ainda não sabe, né, o que que é essa consulta pública 912, tá? Essa live, ela tem como propósito a defesa pelo fortalecimento da valorização dos serviços dos laboratórios clínicos, né, lutando contra a Consulta Pública 912, que é uma proposta, então, da Anvisa, que ameaça a saúde da população e vai desvalorizar o setor laboratorial. Essa consulta pública, ela quer substituir a RDC 302 de 2005, que regulamenta o funcionamento dos laboratórios clínicos. Então, é importante a gente lembrar, né, que exames laboratoriais, eles devem ser realizados por profissionais especializados com treinamento adequado e no ambiente correto. Caso contrário, caso isso não aconteça, vai haver risco, então, para a segurança do paciente. Então, é uma live importante da gente acompanhar, uma discussão importante da gente ver, da gente entender, então, por que que a gente deve votar contra essa consulta pública 912. Muito importante para quem é farmacêutico, para quem é biomédico e para quem trabalha, então, na área de laboratório ou quem está estudando farmácia, quem está estudando biomedicina e quer trabalhar na área de laboratório clínico. Vale a pena dar uma conferida. Trago uma outra live aqui para vocês, então, no dia 8 do 10, agora no site da UBRA, da Universidade, então, da UBRA, no dia 8 do 10, às 20 horas, que tem como título Aperfeiçoamento profissional ou primeiro passo para a carreira acadêmica? Qual a importância da pós-graduação Lato Senso? Nessa live, a gente vai ter, então, duas pessoas conversando, né? Uma delas, então, é o professor Max Schaum, que trabalha bastante com a gente aqui no Neskev. Também deixo uma indicação para vocês, essa live, ela também vale a pena ser conferida. Além disso, não poderia deixar de trazer para vocês que o Neskev, no momento, ele também está com dois cursos online disponíveis. O primeiro deles é esse aqui, Radicais Livres e Estresse Oxidativo, Conceitos, Fisiopatologia, Alimentação e Exercício Físico. O link de inscrições está aqui embaixo, também está na bio do Neskev no Instagram, e eu vou deixar para vocês também, linkado aqui nesse vídeo para vocês, para ser mais fácil. Nesse curso, então, a gente trabalha de forma interdisciplinar com quatro profissionais, quatro profissionais que têm informações distintas. Eu, que sou farmacêutica bioquímica, a professora Juliane Rossato, que é biomédica, o professor Max Schaum, que é profissional de Educação Física, e a professora Tatiana Lenni, que é nutricionista e também é profissional de Educação Física. O que a gente trabalha nesse curso? No módulo 1, a gente trabalha Radicais Livres, Antioxidantes e Estresse Oxidativo. No módulo 2, a gente trabalha Estresse Oxidativo, Lesão e Morte Celular, e Estresse Oxidativo, Relações Patológicas. No módulo 3, a gente trabalha com Alimentação Saudável, e no módulo 4, se trabalha com Estresse Oxidativo e Exercício Físico. Então, deem uma conferida na nossa bio, vão lá e chequem esse curso, que é um curso 100% online, então, que vale a pena dar uma olhadinha. O Neskev também está com esse outro curso online, que se chama Metabolismo de Lipídios, Bioquímica, Diagnóstico Laboratorial e Hepatologia Clínica. Nesse curso, então, eu trabalho juntamente com a professora Juliane Rossato nesses módulos. Módulo 1, Bioquímica dos Lipídios. Módulo 2, Triglicerídeos. Módulo 3, Colesterol. Módulo 4, Diretrizes para Avaliação do Perfil Lipídico. Não sei se todos aqui sabem, mas houve uma mudança, né, houve um consenso brasileiro para a mudança, inclusive, de valores de referência para a determinação do perfil lipídico. Uma coisa bastante importante, a necessidade, ou não, de ter jejum. Então, esse curso já está atualizado, já está de acordo com essa nova diretriz. Módulo 5, Aterosclerose. Módulo 6, Infarto Agudo do Miocárdio. Módulo 7, Biomarcadores Cardíacos. E módulo 8, Casos Clínicos. Então, nesse curso, eu e a professora Juliane Rossatos trazemos bastante bioquímica, bioquímica de lipídios, bastante patologia e também bastante análises clínicas. Ele é bem voltado para quem tem interesse nessas áreas. O link de inscrição está aqui. Vocês também vão encontrar esse link de inscrição na nossa bio. É importante, quem gosta disso, vai lá, dá uma conferida, dá uma olhadinha, que é um curso bem legal. Então, ele tem 12 horas aula e ele é certificado pelo Neskev. Tanto o de radicais livres quanto o de metabolismo de lipídios, os dois possuem certificado do Neskev. O de radicais livres tem 8 horas aula e este aqui de lipídios tem 12 horas aula. Vale a pena, então, que vocês deem uma conferida para quem tem interesse nessas áreas. Bom, muito obrigada, então, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa nossa dinâmica de hoje, dessas dicas que eu estou dando aqui para vocês hoje. Então, não se esquecendo, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e também de compartilhar com o colega. Isso é muito importante para a gente. Deixo aqui as nossas mídias sociais. Então, o Neskev tem Instagram, ele tem Twitter, ele tem Facebook, aqui tem o nosso e-mail, caso alguém queira entrar em contato com a gente. E a gente aqui no Neskev também tem um canal no YouTube, que está escrito aqui, em que a gente deixa vários conteúdos muito importantes e muito relacionados à formação de quem está na área da saúde. Não se esqueçam, deixem para a gente a sua opinião sobre o que vocês gostariam de ver a gente conversando com vocês aqui no Neskev. Essa interação da gente com vocês é muito importante e ela vai fazer o nosso crescimento e a gente vai ajudar, então, vocês também a ter uma formação muito melhor na área da saúde. Muito obrigada e até logo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma